E agora são uma da tarde Sim, eu comprei esse E agora são uma da tarde E agora são dois Ok gente, agora são uma da tarde E hoje é dia 26 de março Me arrumei E agora, gente, eu tenho muita coisa pra fazer Tomei um banho porque eu tinha que usar meu cabelo E agora eu vou arrumar essa bagunça Porque, como sempre, vocês já sabem Sempre fica uma bagunça quando eu me arrumo Eu já me arrumei porque eu tenho que gravar Finalmente domingo são os vídeos de gravações Porque durante a semana eu não tenho tempo Essa semana eu tenho um shooting pra ir Então eu também tenho que arrumar minha mala pra esse shooting Vou gravar tiktok Vou fazer um monte de coisa, gente Um monte de coisa, um monte de coisa mesmo Inclusive ontem ano eu já fiz meu to-do list E aí, ó Eu tenho esse negocinho aqui E aí eu fiz uma to-do list aqui E agora eu vou fazer um journaling Porque eu tenho um journaling pra fazer Que eu não faço journaling, ó Há muito tempo Mas enfim, eu vou arrumar aqui E aí quando eu for fazer meu journaling eu volto Arrumei tudo aqui E agora eu vou fazer meu journaling Meu journaling tá feito Vou marcar na minha to-do list Como é feito E eu vou fazer um mini haul pra vocês Porque eu comprei algumas coisinhas Porque ontem teve dia das artes na minha escola E eu comprei umas coisinhas Mas pra vocês eu comprei Isso aqui, a primeira coisa não foi do dia das artes Essas aqui eu encomandei de frente pra minha amiga E eu fiz o unboxing lá pro TikTok Inclusive eu tenho que editar esse vídeo hoje com vocês Aí eu comprei esse livro capa dura Que é meu favorito E ela adora ler Então eu sou aquela pessoa que ela gosta Eu comprei pela Amazon Inclusive eu já abri pra embalar numa amelagem bonitinha Agora vamos para as comprinhas de ontem Ontem eu vou deixar uma das lojas aí na tela Porque eu não sei Mas a primeira coisa que eu comprei Foi esse bottom Pra colocar no meu estojo Que fala Thank you next Que eu amei gente Eles foram muito Cute Muito iconic Thank you next Aí eu comprei essa sacola aqui É de uma lojinha É tipo muito lindinho Eu comprei esse Mini bloquinho deles Gente, é muito lindo Tá Enfim, é isso E eu tenho que fazer Muita edição Muita gravação Pra essa semana Porque essa semana vai sair Dois vezes aqui no YouTube Dois vezes no TikTok A coisa que eu tenho que fazer agora É que eu tenho que fazer uma mala Pra um shooting Que eu vou ter essa semana E eu também Nada Eu vou gravar pro canal Essa semana que vem E aí eu vou explicar direito Sobre o que é esse shooting Eu tenho que armar minha mala Pra esse shooting Porque eu tenho que levar Algumas coisinhas Então eu vou fazer uma malinha Pequenininha de mão Pra levar Mas antes disso Eu preciso fazer O meu trabalho de inglês Porque eu tenho que Entregar ele amanhã Ok gente Acabei o segundo parágrafo Do meu trabalho Eu estava adiando isso E como ele é pra amanhã Eu já vou entregar ele agora Agora o que eu tenho que fazer É fazer uma lista O que eu preciso colocar nessa mala Pro shooting Ok gente Fiz a minha lista E eu separei Maquiagem, sapato e roupa E eu vou levar Algumas coisinhas Eu vou lá buscar A carry on Que eu vou colocar tudo dentro E também eu tenho que Arrumar o meu cenário Porque eu vou filmar Nessa parede de pôsteres Pra postar no TikTok Que eu vou filmar aqui Que eu tenho que tirar Minha móvel dali Minha móvel de minha cama Se colocar pra aparecer No enquadramento da filmagem E enfim Eu tô bem animada Pra isso Ok gente Tô no meu cenário Aqui Arrumei É... Aqui Vou só ficar aqui Porque Esse tripé Que eu tenho Ele é só pra câmera E ele fica só na horizontal Não grava na vertical Por um milagre Eu não consegui gravar Só em um take Porque geralmente demora mais Mas agora são 5h12 E eu vou editar Eu tenho dois TikToks pra editar Que é um Get Ready With Me E também Esse que eu acabei de gravar Esse aqui vai dar um pouquinho Mais trabalho Só que eu vou ter que soltar Só que eu vou ter que soltar Ele antes Então eu vou começar a editar Ele primeiro Mas antes Eu realmente tenho que colocar Tudo isso aqui na minha mala O meu computador aqui E o meu celular também E eu vou começar a editar O vídeo Pra quem não Me pergunta Eu uso o CapCut Pra editar Pelo celular Mas É... Com o Prodício do YouTube Eu uso o Final Cut Pro Que é do meu Computador Mas agora são 6h11 E eu finalizei o vídeo E eu finalizei o vídeo Eu sou in love Tá tipo Pronto Mas tarde eu volto Pra dar um update Pra vocês Quando eu for começar a editar O... Primeiro vídeo da semana Eu volto aqui Pra falar com vocês Ok gente E... It's been a while Não sei o que era só Agora são... Agora são... 7h29 7h30 Da noite E eu tava editando Até agora E depois eu fiquei um pouco No seu app Porque né Então... E eu vou encerrar o vídeo Por aqui Senão isso já ficaria gigantesco Mas muito obrigada Por assistir até aqui Espero muito que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra você não perder Nenhum vídeo novo Já se inscreve aí embaixo Pra ter 9 mil inscritos Até maio Que é meu aniversário Enfim gente Eu amo muito, muito vocês Beijinhos Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri